E aí, meu povo, tudo bem? Mais uma vez aqui num vídeo pra vocês. E hoje o assunto é sobre Alexandre de Moraes. Uau, que surpresa, né? Essa figura aí tão querida pelo povo brasileiro, essa figura aí tão democrática, não é mesmo? É, pois é. Só que é tudo o contrário, não é, minha gente? Que a antidemocracia é com ele mesmo. Olhem a última fala dele, né? Que candidato que divulgar fake news nas redes deve ter registro cassado, diz Moraes. Simplificando. O que eles querem fazer? Eles querem criminalizar a sua opinião. Se você falar uma coisa que desagrada esses ministros, você corre o risco de perder aí a oportunidade de concorrer a um cargo eletivo ou já estando com o cargo, você pode ser cassado, né? Ou você pode ser preso, como foi o caso do Daniel Silveira. Então, o que eles querem é controlar exatamente o que você pode falar. Essa eleição desse ano vai ser muito complicada. Vai ser muito complicada. E não é pelo Bolsonaro, que a mídia, né? Tenta sempre falar que é pelo Bolsonaro. Não, é pelo STF, é pelo TSE, é pelo Alexandre de Moraes. Que continua esticando a corda, que agora quer mandar no que o candidato pode ou não falar. O que é fake news? A tua opinião é fake news? Agora eu opinar aqui no meu vídeo, pode ser taxado de fake? Por quê? Por quê? Se é a minha opinião. Se é a minha opinião. Pra isso a gente tem vários jornais, vários comentaristas políticos, várias fontes pra gente ler e se informar. Entendeu? A gente vive na era da informática, da informação. São milhares de notícias todos os dias. É bombardeio de notícia por todos os lados. Cabe ao cidadão ler num jornal, ler no outro, assistir um jornal. E aí sentar e pensar. E pensar por si próprio. O problema é que a gente tá numa era do Paulo Freire. Então, tem muita gente que lê manchete de jornal, acho que já tá informado e pronto. E não. Assim como eu posso colocar uma coisa que, mais pra frente, a gente comprova que não é verídico. Jornal também pode fazer isso. E aí? Todos vão ser punidos? Por colocar uma notícia que a gente não sabia que era mentira. A gente postou, colocou a nossa opinião. Aí a gente merece ser censurado por isso? Não. Foi a nossa opinião da época. Nenhuma pessoa aqui pode levar tudo ao pé da letra, né? Como o jornal fala. Tem que pesquisar, tem que ter outras fontes. Agora, esse problema das notícias mentirosas, a gente não vai resolver colocando o Estado. A gente vai resolver dessa forma que eu tô falando. É o cidadão se informando. Lendo várias notícias. Em vários locais. Porque qualquer um pode errar. Agora, se o candidato ofende, denigre a imagem de outro candidato, que esse candidato que se sentiu ofendido, que se sentiu denegrido, que vai justiça e processo. A gente tem lá no Código Penal, né? A gente tem leis que dão respaldo a isso. Agora, o terceiro é querer interferir nisso. Qualquer interferência do Estado nessa questão aí da liberdade individual e censura e ditadura. Coloquem isso na cabeça de vocês. E se a gente permitir isso, é daqui pra pior. É daqui pra pior.